Será se hoje vai dar para nós dar uns aviãozinhos, dar uns pulinhos aqui irmão? Esse tema né, a revelação da glória de Deus, vamos lá então Romanos capítulo 8, versículo 27 Se tiver alguém perto de você, sem uma Bíblia, você compartilha da sua Bíblia Ou olha aqui para telão, tem um texto aqui para nós lermos juntos Diz assim Romanos 8, 27 até o 30 Aquele que sonda os corações, conhece as intenções do Espírito Porque o Espírito intercede pelos seus santos, de acordo com a vontade de Deus Diga comigo, de acordo com a vontade de Deus 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam E dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Pois aquele que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos Aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou E aos que justificou, também glorificou Ou glorificará Amém? Glória a Deus Deus, pode-se assentar Senhor, nós te damos liberdade nessa manhã Pai, fala conosco Não o que nós queremos ouvir Mas aquilo que nós precisamos ouvir Fica à vontade Espírito Santo Fala conosco Bom, queridos, vocês que Frequentam a Talaia Sabe que A túnica das mensagens que nós pregamos aqui Está sempre direcionando o seu coração A um coração entregue a Deus Na busca da vontade de Deus E não da sua vontade pessoal Porque verdadeiramente é isso que Deus nos ensina através da sua palavra O homem se rende a Deus Para que Deus possa estabelecer o seu propósito Diferente da religião Que nós assistimos no mundo Na grande maioria, na grande parte Ensina a Deus Como aquele que vai dar ao homem O sonho do homem A ideia do homem O propósito do próprio homem Mas a verdade é Que o homem é que precisa Se alinhar à vontade de Deus E não Deus à vontade do homem Por isso aqui nós não temos campanhas Com idealizações humanas Aqui nós pregamos a palavra de Deus E acreditamos que ela é o suficiente Para transformar a sua vida E para te colocar no lugar De excelência na presença de Deus Não acredito que precisamos inventar alguma coisa Acredito sim Que as estratégias que os homens usam São estratégias Para encher igrejas Para fazer as coisas crescerem Mas nem tudo que dá certo é certo Posso ouvir um amém? E se nós estamos aqui como arautos do rei Como mensageiros da verdade Nós precisamos estar compromissados com essa verdade Então o nosso compromisso aqui É com a palavra de Deus E com os frutos que a palavra de Deus Pode gerar na vida das pessoas Então eu prefiro pregar a palavra de Deus Ainda que isso atraia menos pessoas Ou pelo menos os verdadeiros Porque o Pai procura aqueles Que são verdadeiros adoradores Que o adoram em espírito e em verdade Aqueles que realmente querem um compromisso com Deus E que vem para um culto como esse Toma uma surra Vai para casa Meio desmantelada Assim meio mancano E volta no próximo culto de novo Porque gostou de apanhar Então glória a Deus por isso Posso ouvir um amém aí? Porque existe arrependimento Existe uma boa intenção Existe uma disposição de mudança E é isso que a gente precisa como igreja Essa é a verdadeira igreja do Senhor É aquela que está o tempo todo E se você prestar atenção Na igreja de Jesus Você vai ler Irmãos E você vai ver É só ler o texto Você vai ver que em todo momento Jesus está corrigindo as pessoas Em todo momento Jesus está dando Parece que broncas Nos seus apóstolos Nos seus discípulos Sempre alinhando o caminho deles Aqueles caras também gostavam de apanhar Uma vez Jesus falou assim para eles Vocês querem ir embora? Muita gente estava indo embora Ele olhou para os doze e falou Vocês também querem ir embora? Jesus tinha um grupo de setenta Ou melhor Tinha um grupo de quinhentos Depois ficou setenta De setenta ficou só doze Quando olhou para os doze Ele falou Vocês querem ir embora? Já parece que a igreja está diminuindo Vocês querem ir embora? Pedro se levanta e fala assim Não Senhor Para onde iremos? Se só tu tem as palavras da vida eterna Mas qual que é o contexto disso? O contexto é que as pessoas diziam o seguinte Esse discurso de Jesus é muito duro Quem pode suportar? Então essa era a igreja de Jesus Uma igreja onde Ele corrigia o tempo todo Aqueles que estavam com Ele Eu acredito nesse evangelho No evangelho que Jesus pregou Que os apóstolos pregaram Que está contido nas cartas Esse é o evangelho de Jesus Que eu procuro pregar para vocês aqui O que leva o homem à vontade de Deus Eu acabei de ler um texto de Paula Romanos Para vocês Mostrando que O Espírito Santo que intercede por nós Intercede de acordo com a vontade de quem gente? Com a nossa? De acordo com a vontade de? Deus Por isso muitas vezes nós não sabemos orar como convém Aí o Espírito Santo intercede por nós Para que de acordo com a vontade de Deus Você possa ser iluminado Ele diz Sabemos que todas as coisas Funcionam Agem De acordo Com aqueles que amam a Deus Que foram chamados Segundo o seu propósito Não é o meu propósito É o propósito de Deus Para mim Pois aquele que antemão conheceu Predestinou Para serem conforme a imagem do seu filho Para que O filho Deixe de ser o único Unigênito do pai E se torne o primogênito Entre muitos irmãos Para que eu e você Para que eu e você tome a forma Do filho de Deus Ele nos predestinou Chamou Justificou E por fim O texto diz que ele Glorificará E é aqui que eu quero entrar Irmão A revelação da glória de Deus Vai passar pelo predestinação Vai passar pelo chamado Vai passar pela justificação E vai chegar nesse ápice Que é ser glorificado Fomos chamados Segundo o seu propósito E qual é o propósito? Ser conforme a imagem do seu filho Onde o filho Deixa de ser o único E se torna O primogênito João 3,16 Dizia assim Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida Eterna Aqui em João 3,16 Jesus é citado Como unigênito Porque ele ainda não havia Entregue a sua vida A cruz Mas Deus deu o seu filho E a partir da morte E da ressurreição Nasce Uma classe de irmãos Jesus se torna O primogênito E nós Semelhante a ele Somos irmãos De Cristo Na natureza Transformada Ele passa a ser O primogênito Entre nós Então olha só irmãos Predestinou Chamou Justificou Por último Glorificará Agora Eu não preciso explicar Predestinação E nem preciso Explicar Chamado Mas eu vou explicar Para vocês Justificação O que é Justificar Preste atenção Justificar Diferente do que Muita gente Pensa Justificar É Aprimorar Justificar É Ajustar Justificar É Aperfeiçoar Depois Depois de Depois de Ajustar Depois de Aprimorar Depois de Aperfeiçoar Então sim Glorificará E é sobre isso Que eu quero pregar Nessa manhã Irmão Sobre Essa glorificação A revelação Da glória de Deus Na nossa vida Justificar Aqui no texto Não significa Como nós Muitas vezes Imaginamos Alguém Que perdoa O pecado Do outro Como quem Passa um pano Quente É verdade Que nós Somos Perdoados Mas a Justificação Vem mais Do que Alguém Que pagou A conta Mas vem Como alguém Que vai Te ajustar Vem como Alguém Que vai Te transformar A cruz Não foi Um pano Quente No nosso Pecado Não A cruz De Jesus Me deu Uma outra Cruz A minha Cruz A cruz A cruz Que eu Também Tenho Que carregar Esse é O ajuste Que eu Preciso Esse aprimoramento Que eu Preciso É a Minha Cruz A cruz Que agora Eu tenho Para carregar Jesus Diz Quer ser Meu discípulo Negue-se A si mesmo Traga a sua Cruz E siga-me Então Justificar-me É me Ajustar A quem? A Jesus Aleluia Se ele Teve Uma cruz Eu Também Preciso De uma Para o Meu Aperfeiçoamento Se até Jesus Foi Aperfeiçoado Pastor Mas ele Foi aperfeiçoado Como assim? Sim A Bíblia Diz Hebreus 5 Versículo 8 Para não Soar Heresia Porque Jesus É o Filho De Deus Como é Que ele Foi aperfeiçoado Ele Já era Perfeito Olha o que diz Hebreus 5 Versículo 8 Sendo ele Filho Aprendeu A obediência Por meio Daquilo Que sofreu Jesus Era filho De Deus Era Mas ele Se fez Homem 100% Homem Sujeito As mesmas Paixões E tentações Que eu E você Ele Se esvaziou Assumiu Formato De servo Então Ele Precisou Sim Ser Aperfeiçoado Jesus Foi Tentado Ninguém É tentado Se não Tem tentação É ou não É irmãos Não Ele Não Sofreu Tentação Não A Bíblia Diz Que ele Foi Tentado Se ele Foi Tentado Tinha uma Vontade Existia Um Desejo Existia Um Querer Tanto Que Naquele Momento Em que ele Suava No Getseman Agonia No seu Coração Porque estava Chegando o Momento Da cruz Ele Orou Pai Dizendo Pai Se possível Passa de mim Este cálice Ele Pensou Inclusive Em retroceder Isso foi Uma grande Tentação Irmãos Para nós Chegarmos Aqui No último Processo Da lapidação Glorificar Predestinou Chamou Justificou Último Processo Glorificará Primeiro É necessário Passar Pela Justificação O Ajuste Agora O que Significa Glorificará Significa O Seguinte Presta Atenção Para você Não Se perder Nas Ideias Significa Revelar A forma Da natureza Do caráter De Jesus Na minha vida Isso Significa Glorificação Vou Traduzir Em poucas Palavras Significa Revelar As virtudes Revelar A glória De Deus Na minha vida É Revelar As suas Virtudes Sabe qual O nosso Problema Nós Confundimos Poder Com Glória E nós Não somos Frutos Dos Atributos De Deus Nós Temos Que ser Frutos Da Natureza De Deus Deus Não nos Fez Para nós Revelarmos O poder Através Da capacidade Através Através Da majestade Não Nós Não somos Grave isso Nós Não somos Uma obra De arte Para o mundo Venerar O poder De Deus Como Como Muita Gente Acha Se Deus Quisesse Valorizar O trabalho Artístico Na criação Do seu Poder Ele Teria Feito Homens Como Quem Cria Robôs Programados Para Seguir Comandos Então Não existiria Complicações Mas Deus Nos Deu Sentimentos Deus Nos Deu Emoções Deus Nos Deu Vontades Deus Nos Deu A capacidade De Desenvolver Pensamentos Iniciativas Para Revelar O poder Deus Poderia Ter Tirado Tudo Isso Porque Isso É Complexidade E Ele Teria Nos Programado Para Fazer O que Tem Que Ser Feito Para Ser O que Tem Que Ser Isso Sim Seria Poderoso Mas Deus Não Criou Máquinas Com Máquinas Ele Revelaria Poder Quem São Os Homens Mais Poderosos Do Mundo São Criadores E Donos De Máquinas Máquinas De Guerra Máquinas De Transporte Inteligência Artificial Máquinas Que Operam Funções Perfeitas Programadas Para Não Errar Isso Revelaria Poder Mas Deus Não Nos Fez Como Máquinas Se Deus Tivesse Feito Assim Jesus Nem Precisaria Ter Sofrido Na Cruz Ele Nem Precisaria Morrer Na Cruz Pois Não Haveria Pecado No Mundo Mas Escute Como Deus O que Ele Quer Revelar É a Glória E Não O Poder Ele Nos Deu Essa Capacidade De Autodesenvolvimento Sabe O que A Bíblia Diz Abacuque 2 14 Que A Terra Se Encherá Do Conhecimento Da Glória Do Senhor Como As Águas Enchem O Mar A Terra Se Encherá Do Conhecimento Da Glória É A Glória Não É O Poder E Hoje Nós Vamos Entender O Que É Essa Glória De Deus Porque Quando Você Confunde Glória Com Poder Você Vai Achar Que Nós Existimos Para Sermos Admirados Isaías Capítulo 53 Versículo 2 Que Fala De Jesus Ali É Uma profecia Diz Que Jesus Ele Não Tinha Qualquer Beleza Ele Não Tinha Qualquer Majestade Que O Atraísse Nada Na Sua Aparência Que Nós O Desejássemos Vocês Entendem Porquê Que Eu Bato Tanto Contra Essas Pregações Distorcidas Que Massageia O Ego Das Pessoas Exaltando Homens Porque Esse Não É O Propósito De Deus Irmãos Você Já Ouviu Aquelas Profetadas Que Diz Assim Deus Vai Soprar O Seu Nome Na Terra Vejo Que Você Vai Voar No Pássaro De Prata Blá 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 E O Teu Nome Vai Sofrar Deus Vai Te Colocar No Meio Dos Grandões Vai Exaltar O Teu Nome E Por Aí Vai Uma Série De Aberrações Teológicas Colocando Eu No Centro O Homem Na Frente E As Pessoas Se Alimentam Se Retro Alimentam Desse Tipo De Coisa Que Alimenta O Seu Orgulho Quando Não É Sobre Vingança Quando Não Tem A Ver Com Você Que É Ferido Tendo Que Ouvir Uma Mensagem Que Está Dizendo Que Aquele Que Te Não Te Ajudou Não Esteve Com Você Não Te Valorizou Vai Sofrer Viu Irmão Deus Vai Te Honrar Aí Dá Glória Fica Feliz Não Que Culto Poderoso Meu Deus Do Céu Hoje Deus Falou Comigo Poderosamente Tudo Que Você Ouviu Foi Massagem Na Alma O Teu Orgulho Foi Alimentado Não Seu Espírito Sabe Irmãos Deus Nos Fez Para Ser Conhecidos Nas Suas Virtudes As Suas Virtudes Comunicadas As Suas Virtudes Transmitidas Através De Um Movimento De Conhecimento Conhecimento Da Glória De Deus A Terra Se Encherá Do Conhecimento Da Glória De Deus E Esse Conhecimento É Revelado Através Das Virtudes A Ideia De Deus Na Formação Da Família É Comunicar O Que Gente Virtudes Quando Deus Cria O Homem E A Mulher E Faz Dele Família É Para Comunicar O Que Meu Deus Do Céu Virtudes Eu preguei Ontem Num Casamento De Um Casalzinho De Jovens Aqui Da Igreja Ministrei O Casamento E Eu falei Lá Não Tem Nada Mais Poderoso Para Revelar A Identidade De Deus Do Que O Casamento O Casamento Representa Cristo E A Igreja Está Lá Em Palavras De Apóstolo Paulo Efésio Capítulo 22 Aleluia Por Que Irmãos Porque É Um Se Se Entregando Ao Outro Porque Casamento Funciona Assim Você Abre Mão Do Seu Para Viver Pelo Outro E vice Verso Não tem Mais você Na frente O Outro Está Com Prioridade De Servo Para Mulher Para O homem Porque Quando a Bíblia Diz Que a Mulher Honra E Submete Ao Marido A Bíblia Também Diz Que O Marido Morre Da Vida Pela Mulher Então Não tem Posição Elevada Aqui Não Aliás Se tiver Uma Posição Elevada Aí É Das Mulheres Porque O que É Mais fácil Fala A Verdade Submeter Ou Morrer Acho Que É Mais fácil Submeter Aí O Homem Tem Que Morrer Então Se Tem Alguém Privilegiado Aí É A Mulher Então Não Vem Com Essa Conversa De Machismo Não Que Mulher Que Tem Que Ser Submista Isso É Machismo E O Que É Então Quando O Homem Tem Que Morrer Por Ela Para Minha Hombridade Masculinidade Que Revela A Identidade De Deus Você Está Entendendo A Ideia De Deus Da Formação Da Família É Para Comunicar Virtudes O Homem É Glorificado Quando Ele Está Experimentado Quando Ele Está Vivificado Nas Suas Virtudes Tem Muita Gente Esperando O Poder De Deus Ser Revelado Na Sua Vida E O Que Deus Quer Revelar Na Sua Vida Não É O Poder De Ele O Que Deus Quer Revelar Na Sua Vida É A Glória Através De Você Escute Deus Nunca Prometeu Encher A Terra Do Poder Não É Poder É A Presença É A Virtude É A Terra Cheia Da Natureza Do Seu Caráter É A Terra Cheia Da Glória De Deus É A Terra Cheia Da Consciência Do Conhecimento De Deus João 12 23 Olha o que a Bíblia diz Jesus Respondeu Chegou a hora De ser glorificado Filho do homem Aleluia Chegou a hora Quantos gostariam de Ouvir essa parte aí De Deus De eu chegar para você e falar Meu filho chegou a hora De eu glorificar você É É bom Não é Já pensou A profecia Dessa agora Aqui Eis Que te Digo Vai dar glória Nessa palavra Chegou a hora De eu glorificar você Meu filho Você vai entender Irmãos O evangelho De João Ele fala Da genealogia De Jesus De Jesus Deixando bem claro A divindade De Jesus Você vai ler lá No início Do evangelho De João O seguinte No princípio Era o verbo O verbo Era Deus O verbo Estava com Deus E aí vai dizer assim Que todos Quanto receberam Deus o poder De ser feito Quem? Filho de Deus Então presta atenção Para a gente entender O que é glória João Deixa claro Na genealogia De Jesus A sua divindade O início Da humanidade Para nós Não é mais Em Adão Diga comigo Não é mais Em Adão A nossa origem Não é mais Adão João João está deixando Bem claro Que a nossa origem É Jesus No princípio Era o verbo O verbo Estava com Deus O verbo Era Deus Depois ele diz assim Todos Quanto creram nele Deus o poder De ser feito O que? Filhos de Deus Então a nossa origem Agora é o verbo Paulo entendeu isso Por isso que ele escreveu Em Efésios 1,4 Dizendo Ele me elegeu nele Quando? Antes da fundação Do mundo Para que? Para ser santo Irrepreensível Diante dele Em amor Virtudes Agora eu te pergunto Como é que um filho É glorificado? Deus Jesus fala o seguinte Chegou a hora Do filho do homem Ser glorificado Como é que isso Aconteceu gente? Como que Deus Quer glorificar O homem Como filho Do homem Deus não vai Glorificar Como filho De Deus A gente Pensa que a glória De Deus É para glorificar Como Deus Mas a glória De Deus É Deus Ser glorificado Como homem Eu vou repetir A glória de Deus Não é Deus Sendo glorificado Como Deus A glória de Deus É revelada Quando Deus É glorificado Como homem Como um homem Que pode Revelar A glória De Deus E como isso Acontece? O que está valendo Para Jesus É o que está valendo Para nós É assim que acontece Ele era um unigênito O único Agora ele é o primogênito Ou seja Primeiro de muitos Porque agora eu faço parte Da cópia de Jesus Eu sou alguém Igual a ele Ele é o primeiro E eu faço parte Da escala Da fila Que vem depois Que é igual a ele Quem está entendendo? Então O que vale para Jesus Vale para mim Assim como ele Foi glorificado Deus quer encher Você Da glória dele Aleluia E como é que isso aí Acontece Pastor Vamos continuar lendo O texto aqui Versículo De número 24 Ele diz assim Digo-lhes Verdadeiramente Que se o grão De trigo Não cair na terra E não morrer Olha só irmão Qual é o contexto Isso aqui é o versículo 24 Do texto Que nós acabamos de ler Chegou a hora Do filho do homem Ser glorificado Está entendendo? Como é que isso acontece? Vamos lá Digo-lhes Verdadeiramente Que se o grão De trigo Não cair na terra E não morrer Continuará só Mas se morrer Vai dar fruto Aleluia Não parece que ele Não parece que ele Está mudando de assunto Que ele está falando assim Chegou a hora Do pai Glorificar o filho Do homem Na terra E tal E de repente Ele fala de morrer Como assim? Glorificar e morrer Não parece que Não é o mesmo assunto Parece que ele mudou De assunto Mas ele não mudou De assunto Normalmente Porque nós Associamos glória De Deus Com poder E não com Sacrifício E morte Nós pensamos Que mudou de assunto Mas glória De Deus Está ligado A sacrifício E morte Hum? Você quer receber A profecia agora? Tipo assim Chegou a hora Está preparado Para fazer assim Com a mãozinha E falar É, eu recebo É Sabe Nós temos a tendência De confundir glória Com poder Com exaltação Com reconhecimento Irmão Escute Se você ouvir Do pai Chegou a hora De você ser glorificado Como filho do homem Não espere ser louvado Não espere reverência Não espere honra De ninguém Você não será glorificado Como filho de Deus Escute Mas porque você é Filho de Deus Você será glorificado Como filho do homem Tem coisa que a gente Tem que repetir Para você entender Porque você é Um filho de Deus Você será glorificado Como filho do homem Porque Deus será glorificado Na nossa humanidade E para isso acontecer Nós temos que passar Pela cruz Aleluia Nós temos que passar Pelo sacrifício E pela morte E isso vai passar Pela renúncia Dos nossos direitos E as nossas Prerrogativas Se não Não acontece A glória de Deus Só se revela Na sua plenitude Quando existe Um esvaziamento Do poder Quem está entendendo Diga a glória a Deus Aleluia Não é na forma Como Deus me dá Mais poder Para que a glória Se revele Mas é na forma Como Deus me esvazia Do poder É na minha capacidade De viver a humilhação É aqui que a glória Se revela Não é na minha capacidade De viver exaltação Está começando Da luz ao entendimento O caminho Da glória De Deus É um caminho Inverso Da expectativa Do homem A glória De Deus Se revela Na frustração Das nossas Expectativas E não Nas contemplações Das nossas Expectativas Vou continuar O texto Versículo 25 Ele fala De morrer E tal Chegou a hora Do filho do homem Morrer Ser sacrifício Aí no versículo 25 Ele diz assim Aquele que ama Sua vida Perdê-la Ao passo Que aquele Que odeia Sua vida Neste mundo Conservará Sua vida Para a vida eterna Posso falar Uma coisa Para você Irmão Escute Se você Está apegado A sua vida Você vai perder Essa vidinha Aí Viu Se você Tem como meta Salvar Sua vida Presta atenção Com o passar Do tempo Essa vidinha Sua Vai perder Sentido As pessoas Que se perderam No sentido Da vida Foi porque Estavam tentando Salvar a sua vida O conhecimento Da vida Não está Naquilo Que eu Salvo O conhecimento Da vida Está naquilo Que eu Entrego A vida Não tem sentido Naquilo Que eu Tomo Para mim Não tem sentido Naquilo Que eu Garanto Para mim A vida Não tem sentido Naquilo Que eu Possuo Mas naquilo Que eu Entrego E naquilo Que eu Sacrifico Pelo Outro Aleluia Então a Virtude De Deus Não é Revelada Naquilo Que eu Recebo Mas é Revelado Naquilo Que eu Entrego Isso Está Claro Para nós Olha o Versículo 25 Novamente Aquele Que ama A sua Vida Vai Perder Ao passo Que aquele Que odeia A sua Vida Nesse Mundo Vai Conservar Sua Vida Para a Vida Eterna Porque Quando você É apegado A sua Própria Felicidade O Mundo Vai Perder No sentido Para você Com o Tempo Quantas Pessoas Já vi Depois De ter Conquistado Tudo Não encontrou O verdadeiro Propósito Da vida Da sua Existência Terminou Como um Depressivo Sem Sentido Quantas Pessoas Que tiraram A própria Vida Depois De conquistar O mundo Todo De todas As formas E não Encontrou Sentido Não Encontrou A tal Da Felicidade Mas Em contrapartida Quantas Pessoas Por causa Das Limitações Que ocorreram Na sua História Por causa De perdas Por causa De sofrimentos Encontraram O sentido Da vida Em Jesus Cristo Eu conheço A história De um Irmão Que ficou Cego Por causa De uma Enfermidade Irmãos Deve ser Ruim demais Se não Enxergar Eu falo Porque Eu enxergo Apenas De uma Das minhas Vistas A direita Eu não enxergo Nada Se eu tampar Aqui Irmão Está tudo No escuro E quando Eu tampo Uma das minhas Vistas Eu fico pensando Assim Meu Deus Obrigado Pai O Senhor Me permitiu Uma das Vistas Porque como Seria triste Viver no escuro Sem poder Ver E o testemunho Desse irmão Que perdeu As duas Vistas Ele desenvolveu Uma relação Com Jesus Tão profunda Desenvolveu Uma vida De oração Jesus Jesus Dava para ele Visões Espirituais Ele não Enxergava Na carne Mas ele Tinha visões De revelações Espirituais E esse Irmão Não lamentava Sua cegueira Física Porque ele O esvaziamento Do poder Do poder Do poder Da capacidade Humana Para nos Achegarmos A presença De Deus Em algum Momento Sabe Irmãos Tem pessoas Que precisam Perder o poder Para encontrar A vida Por isso Por isso Por isso que eu digo Para você Que se você Está muito Apegado A você Ao prazer Aquilo que você Considera Seus direitos A vida Vai passar Diante Dos teus Olhos E você Nunca Vai ter Encontrado O sentido Da sua Vida É como Uma árvore Bonita Mas que Nunca entregou Fruto Você está Entendendo? Vou continuar A leitura Do texto Versículo 26 Olha só Jesus diz assim Quem me serve Precisa Me seguir E onde Eu estou O meu Servo Também Estará Pois Aquele Que me Serve Meu Pai O honrará Irmãos Como é que o Filho de Deus É glorificado Onde Jesus Estiver Eu Também Estou Aí O Pai Me Honrará Agora Se o Pai Glorifica Aquele Que está Onde O Filho Está Onde O Filho Está Você Sabe Onde O Filho Está Irmão Essa É Uma Das Perguntas Mais Importantes Da Reflexão Dessa Noite Se O Pai Glorifica Aquele Onde O Filho Está Você Precisa Saber Onde É Que O Filho Está Onde O Filho Está Pois Pois Maioria Das Pessoas Que Eu Conheço Não Querem Estar Onde Jesus Está Elas Querem Que Jesus Esteja Onde Elas Estão E Jesus Nunca Prometeu Estar Com Você Onde Você Está Mas Jesus Prometeu Tirar Você De Onde Você Está Para Que Você Esteja Onde Ele Também Está E Tem Gente Que Acha Que Jesus Está Demorando Porque Parece Que Ele Não Ouviu A Minha Oração Pastor Eu Falo Com Deus Eu Oro Eu Não Sei O Que E Deus Não Responde Parece Que Deus Está Em Silêncio Sabe Qual O Seu Problema Você Está Fora Do Lugar De Onde Jesus Está Simples Escute O Trabalho De Jesus Não É Estar Onde Você Está Não É Estar Com Você Mas É Levar Você Onde Ele Está E Onde Ele Está Vamos Prosseguir Evangelho De João Capítulo 12 Versículo 27 Jesus Diz Assim É Aqui Que Eu Estou A Minha Alma Está Angustiada E O Que Direi Pai Salva Me Desta Hora Se Foi Para Essa Hora Que Eu Vim Predestinação Chamado Então Ele Diz Pai Glorifica O Teu Nome Então Vem Uma Voz Do Céu Que Dizia Já O Tenho Glorificado E Outra Vez O Glorificarei Onde É Que Jesus Está Gente A Gente Precisa Saber Onde Ele Está Porque Se O Pai Glorificará Aquele Que Está Onde O Filho Está Acabei De Ler Para Vocês Onde É Que Jesus Está Vivendo A Angústia De Cumprir O Seu Propósito A Minha Alma Está Angustiada Eu Vou Fazer O Que Vou Dizer Pai Me Livra Dessa Hora Se Foi Para Essa Hora Que Eu Vim Esse É O Propósito Da Minha Existência Foi Para Essa Hora Que Eu Vim O Ápice Do Propósito Da Sua Vinda Estava Ali Diante Da Cruz Aí Eu Pergunto Para Você Irmão Você Acha Que Para Que Hora Você Veio A Esse Mundo Para Que Hora Você Veio A Esse Mundo Amado Qual É O Ápice Do Propósito Do Sentido Na Sua Vida Você Já Sabe Porque Porque Já Vou Te Garantir Deus Não Vai Estar Onde Você Está Negue-se A Si Mesmo Renuncie Tudo Que Você Possui E Vá Até Onde Jesus Está Siga Ele Eu Garanto Para Você Que Cumprir O Propósito De Deus É Angustiante E Como Tem Gente Enganada Meu Irmão Com A Sua Religião Pessoas Cheias De Falsas Ideias E Eu Falo Por Experiência Porque A Gente Já Passou Por Isso Irmão Tem Hora Que A Gente A A Deus É Organizado Dentro Dos Nossos Padrões Nós Temos Uma Falsa Ideia De Que Deus Fez As Coisas Para Funcionar Do Jeito Que Nós Planejamos Sabe Tudo Certinho Organizadinho No Tempo Que Nós Imaginamos Agora Pensa Comigo Irmãos Quando Deus Criou O Mundo Deus Colocou Duas Pessoas No Mundo Sim Ou Não Deus Colocou O Adãozinho E A Evinha Dois Seres Humanos No Mundo E Cá Para Nós Deu Ruim Deu 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 Andou Não Deu Duas Pessoas Diz Andou Deus Nunca Ensinou Que se A gente Fizer Tudo Certinho Nós Nunca Teremos Problemas Você Não Vai Ver Isso Na Bíblia A Promessa De Jesus É Pelo Contrário Ele Está Falando Isso Para os Servos Crentes No Mundo Tereis Aflições Isso É Promessa No Mundo Tereis Aflições Tem de Bom Ânimo Para tu Vencer Como eu Venci Para Passar Pelo Caminho Da Glorificação Vai Ter Que Vencer As Aflições Então Como A Vida Devocional De Adão E Eva No Éden Era Bom Era Ruim Hein Irmãos Estou te fazendo Pergunta Para te fazer Pensar Vamos pensar A partir De dois Casais É mais Fácil Lidar Com uma Igreja Pequena Né Duas Pessoas Ali Para Doutrinar E tal Melhor Do que Muita Gente É Menos Trabalho Comunhão Mais Bem Feita Então Pensa Comigo Dois Casais Como É que Estava A vida Devocional De Adão E Eva Irmão Deus Faltava No culto Faltava Não Então Tinha Deus No culto Então O homem E a mulher Pecaram Porque Faltou Alguma Coisa Faltou Devocional Faltou Oração Faltou Culto Familiar Não Todos Os Dias Lá Pelas Dezoito Horas Na Viração Do Dia Deus Estava Lá Mesmo Assim Eles Caíram A Gente A Gente A A A Gente A Vida Não É Feita De Regras A Vida É Feita De Relações Eu Vou Repetir A Vida É Feita De Relações Não De Regras E Às Vezes Tem Pessoas Fazendo Tudo Certinho Nas Regras Mas Não Existe As Relações Verdadeiras Eu Estou Mentindo Por Exemplo Irmão A Gente Que é Pastor Aconselha Casamento E Tal Quando Tem Um Casamento Na PT Na Guerra E Tudo Mais Quando A 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 Pensar O Assunto Às Vezes Transita Na Vida Financeira Transita Vida Sexual E Na Comunicação Entre O Casal É Verdade Ou Não É A 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 Vida Finance A 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 vezes, tudo isso funciona muito bem, e o negócio está ruim, eu já vi caso da esposa não faltar sexualmente com o marido e ao mesmo tempo com o amante, você acha que faltava sexo para o Adão? Não faltava, não faltava recurso, eles estavam no Éden, não existia crise nenhuma, então pelo amor de Deus, porquê que o homem e a mulher pecaram? Olha lá não tinha conta para pagar, lá não tinha aluguel, olha não tinha Ricardão, no Éden não tinha piriguete, eles estavam no paraíso, era só jardim irmão, qualquer lugar estava bonito, ali o passarinho canta e tudo mais, e o amor rolando, eles peladão ali, era só amor, então qual que é que foi o problema? O diabo veio oferecer para eles, a única coisa que Deus não deu para eles, presta atenção, o que é que Deus não deu para eles? Deus, controle, controle, Deus não deu o controle, Deus disse, se você comer desse fruto proibido, isso aqui vai matar você, porque você vai viver procurando, preocupado, ansioso, na expectativa do seu amanhã, então ter o controle da sua vida, vai matar você, porquê que Jesus disse para a igreja assim, não andeis ansioso pelo dia de amanhã, nem pelo que comereis, beberéis, vestireis, ele fala assim, fica tranquilo, preocupe, fique tranquilo, invista numa coisa, buscai o reino de Deus, o que é reino irmãos? Deus, você sabe o que é reino? É governo, Deus reinando, é Deus governando, você não está no controle, quem está no controle é o rei, a única fruta que Deus proibiu o homem comer, era aquela, que dá ao homem o controle, é o homem decidir a vida na expectativa do que é certo, ou do que é errada, porque uma vez que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, sabe, é disso que Deus quer nos libertar, que eu tenho o meu certo, o meu errado, que às vezes não é o certo de Deus irmãos, porque quando é que eu estou no controle, eu estou no controle, eu estou cego para ver, aleluia, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque dentro da sua verdade, você fez tudo, você fez tudo certinho, mas algo deu errado, e agora? Algo deu errado, e agora? O que que eu faço? Agora Deus quer que você se pareça com Ele? Agora Deus quer que você seja transformado na imagem do seu filho? Deus quer nos ensinar que a vida real, não é enfrentada com controle, e nem com conhecimento, a vida real, a vida real, ela é enfrentada com amor, com bondade, com misericórdia, com paciência, com longaminidade, não se vence na vida com recurso, com boa estrutura, bons planejamentos, tudo isso aí é relativo, o mundo muda o tempo todo irmão, muda o clima, muda o tempo, as pessoas mudam o tempo todo, é ou não é? Irmão, o negócio é coisa de louco, você vê um casal feliz, num dia, na outra semana, alguém está descabeçado da vida, dizendo eu quero divórcio, eu não amo esse cara, eu não quero saber, e você não entende nada, porque eles eram felizes, as pessoas ferem umas às outras, sem levar em conta nada de bom, nada maravilhoso, nada puro, de repente, do nada, há uma mudança de 360 graus nas relações, e a pergunta é, o que você vai fazer diante das mudanças? Porque, pensa comigo irmão, um dia, no jardim, o homem estava lá, pelado, querendo Deus, pelado, de mãos abertas, chapando, na relação com Deus, no outro dia, ele estava escondido, coberto de folhas, transtornado, outra pessoa, o que você faria no lugar de Deus? Você empacota o jardim, manda fogo em tudo, cria outro Adão, foi isso que Deus fez? O que Deus fez então? Deus começou com o sacrifício de vida, Jesus, Ele assumiu a responsabilidade, Ele chamou para si, Ele encarou a situação, irmãos, Deus, que quer nos ensinar, que a vida, de verdade, ela é enfrentada com virtudes, não com poder, você está entendendo? Se fosse com poder, Deus queimava tudo, fala aí, é ou não é? Poder queima tudo, e pronto, mas, Ele buscou, a revelação, através das relações, a revelação da glória de Deus, está nas relações, Ele usou o Seu Filho, Jesus assumiu emocionalmente, de verdade, o caso, de restaurar as relações do homem, é assim que nós devemos enfrentar a vida real, com amor, com perseverança, com domínio próprio, e olha, que tem gente que acha, que domínio próprio é disciplina, domínio próprio não é disciplina, domínio próprio é você ter poder de ferir alguém, e você não ferir, domínio próprio é você ter poder de matar alguém, e você não matar, domínio próprio, é quando você tem na palavra, o poder, de destruir outra pessoa, porque você está ofendido, e você não deixar a ofensa entrar, e você não proferir palavras que a machuque, sabe irmãos, domínio próprio tem a ver com o enfrentamento das nossas angústias, por isso Jesus disse, a minha alma está angustiada, foi para essa hora que eu vim, ele estava enfrentando a angústia, é para onde Jesus quer nos levar, para as suas angústias, e aí eu garanto, que quando você vencer as suas angústias, você vai revelar a glória de Deus ao mundo, porque você vence as suas angústias, é com perdão, é com bondade, é com amor, é dando o outro lado da face, é caminhando a segunda milha, é perdendo a capa e a túnica, não existe vida verdadeira, se nós não enfrentamos as angústias, a angústia da entrega, do sacrifício, é isso, e você não vai conseguir fazendo tudo do seu jeito, você não vai conseguir do jeito que você gostaria que fosse, tira isso da sua cabeça, que não vai ser, a vida real, é que você vai enfrentar, pessoas, que vão desafiar você ao sacrifício, tem gente que Deus vai colocar no seu caminho, e você pensa assim, meu Deus Senhor, pedra de tropeço, esse aí está me perseguindo, sangue de Jesus tem poder, não, e Deus colocou no seu caminho, porque são as pessoas que vão desafiar você ao sacrifício, ah, então você verá a glória de Deus, amado, quem quer ver a glória de Deus agora? eu achei que esse culto da glória de Deus, é um negócio assim, meio pentecostal, uma coisa mais explosiva, mas vocês estão tão quietinhos aí, aleluia, dá um glória aí pelo menos, me ajuda, então você vai ver a glória de Deus, sabe porquê? que a vida real está no como você enfrenta as suas perdas, não no quanto você celebra as suas conquistas, quer que eu repita? a vida real está no quanto você enfrenta as suas perdas, não no quanto você celebra as suas conquistas, irmãos, a angústia é um sentimento verdadeiro, por isso que Deus chamou para ele, a angústia, quando nos amou, a sua alma estava angustiada, escute, não tem como amar de verdade, se você não for para um lugar de angústia, não existe amor sem angústia, não existe irmãos amor sem entrega, não existe amor sem perder o controle da sua própria vida, não há um verdadeiro amor sem exposição, não há um verdadeiro amor sem correr riscos, agora preste atenção, há três sentimentos confundidos com angústia, e isso precisa ficar claro aqui para você, três sentimentos confundidos com angústia, melancolia não é angústia, amargura não é angústia, ansiedade também não é angústia, sabe o que é melancolia? Saudade do passado, ou decepção do passado, porque muitas vezes a saudade do passado, é daquilo que você perdeu de bom, lembranças de coisas boas, que não estão mais presentes, na sua vida, aí a pessoa vive na melancolia, chama isso de angústia, sabe o que a Bíblia diz, Filipenses 3,13? esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avanço para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, então voltar para o passado, não é o propósito de Deus para a sua vida, cuidado, cuidado porque as vezes, a tristeza que você está sentindo, vai te matar, e não vai revelar, a glória de Deus na sua vida, a gente tem que aprender a olhar, para o passado, para todas as perdas, e reconhecer sim, seus erros, para que você evolua, a evolução está na mudança, é olhar para trás e dizer, eu errei, eu perdi, mas eu aprendi, e a partir do que eu aprendi, hoje eu serei diferente, eu não serei o mesmo, que perdeu lá atrás, é olhar para frente, aprender com o passado, para olhar para frente, não ficar olhando para trás, em lamentações, sabe irmãos, a tristeza do mundo mata, a tristeza de Deus, não, ela gera em nós angústia, que nos vivifica, ao seu propósito, a segunda coisa, que é confundida com angústia, amargura, o que é amargura, é o descontentamento, com o presente, com o agora, quem que está em angústia, aquela pessoa que se esforçou, que fez tudo certinho, mas não se sente remunerado, a altura, você não é amargurado, porque alguém fez mal, para você não amado, você é amargurado, porque você contabilizou, todo o bem, que você fez, a seu próprio favor, e você agora, acha, que as pessoas, são devedoras, de tudo, que você fez, um dia, de bom, sabe, você nunca deu nada, espontaneamente irmão, você emprestou, e depois que chegou a conta, você foi cobrar, não me valorizaram, eu fiz tanto por fulano, tanto por ciclano, eu estou ali, e agora, olha só, ninguém olha para mim, não se iluda, tem muito pai amargurado, marido amargurado, esposa e filho amargurado, dizendo, eu fiz de tudo, e fui abandonado, não, me valorizaram, e eu quero dizer, isso aí, é que é real, é assim que é a vida, não é novidade não, é assim mesmo, que é a vida, por isso irmãos, não pode depender, dos outros, como assim, não pode depender, dos outros, vou ler para você, Romanos capítulo 12, versículo 17, Paulo diz, não retribua ninguém, um mal por mal, procurar e fazer, o que é correto, diante de todos, olha o versículo 18, no que depender, de você, vive em paz, com todos, viver bem, não pode depender, dos outros, escute, para mim, viver bem, com você, não depende, de você, tem que depender, de mim, do que depender, de você, viva, em paz, com todas as pessoas, do que depender, de você, viva, em paz, com todas as pessoas, lá não me valorizaram, não me aceitaram, não sei o que, me decepcionou, não, acaba com isso irmão, sai da amargura, viva, em paz, com todas as pessoas, sem cobrar, o que você fez por elas, sem cobrar, o que você acha, de bom, que você fez por elas, está no texto, porque se você não fizer isso irmãos, Hebreus 12, 15, cuide, para que ninguém te exclua da graça, porque se brotar, raiz de amargura, vai criar contaminação, perturbação, e a Bíblia diz, que contamina muitos, porque se você, deixa a raiz de amargura, entrar no seu coração, a boca fala, o que o coração está, cheio, automaticamente, você vai expor, sua amargura, para aqueles, que estão perto de você, quer ter o Espírito Santo? Perdoe as pessoas, libere-as da dívida, um aleluia, vai irmão, só um, a tristeza, confundida com a angústia, a terceira, ansiedade, olha que interessante irmãos, a melancolia, é saudade, ou dor pelo passado, a amargura, é o descontentamento, com o presente, e a ansiedade, é o medo do futuro, a melancolia, é a tristeza, pelo que eu já tive, e não tenho mais, a amargura, é a tristeza, pelo que eu perdi, no presente, e normalmente, por culpa do passado, amargura, a ansiedade, é a tristeza, pelo que eu posso perder, justamente, por causa da frustração, porque quem tem, ansiedade, já teve amargura, e melancolia, nada disso, vai revelar, a glória de Deus, na sua vida, a frustração, do passado, te faz perder, no presente, tornando você, ansioso, com medo, do futuro, a frustração, do passado, faz você, perder, no presente, e te torna, um ansioso, com medo, do futuro, quer ver, a glória de Deus, vem, para um lugar, de angústia, a vida, só é vivida, com desafios, então, vem, para o lugar, de angústia, Jesus, te chama, para o lugar, onde Ele está, sai do lugar, que você está, e vá, para o lugar, onde Jesus está, lugar de angústia, onde, há sacrifício, de amor, onde, haverá, a morte, do seu eu, para que os outros, vivam, ah, então, Deus, será revelado, no seu caráter, Deus, será revelado, através das virtudes, na sua vida, isso muda, todas as coisas, Ele vai encher, a terra, da sua glória, do conhecimento, da sua glória, através de você, irmão, o Evangelho, pregado, na prática, você não precisa, não precisa, de um microfone, não, não precisa, subir, num palco, não, você vai pregar, na prática, nas relações humanas, no trato, diante dos embates, da vida, você vai revelar, a virtude de Deus, através, do comportamento, através da expressão, vai brotar, pureza, virtude, do seu coração, e como é difícil, nós alcançarmos isso, porque é um processo, não é irmãos? predestinou, chamou, justificou, glorificará, é aqui, no fim, tem gente que Deus, ainda está chamando, porque já chamou, um monte de vezes, mas você não ouviu, então ele continua, chamando, não despertou ainda, ainda tem que passar, até pela justificação, ou seja, para o ajuste, sabe, acertar uns parafusos, aqui, outro ali, para ficar bom, para viver virtudes, glorificação, aleluia, você recebe essa palavra, meu amado? Essa é a revelação, da glória de Deus, ao mundo, meu irmão, o quanto você está disposto, a perder por amor, a se tornar sacrifício, por amor, a vida passa, é tão, é ou não é? Tenta pôr, sua cabeça no lugar, irmão, semana passada, eu preguei aqui, usei o texto de Salomão, que escreve, olha, fiz de tudo na vida, para ser feliz, fiz de tudo, que eu poderia fazer, para alimentar minha alma, aí ele fala uma série de coisas, prosperidade, prazer, e no fim ele diz assim, é tudo perda de tempo, coloca o teu coração num lugar de propósito, de significado, sai do campo do desejo, da vontade, da expectativa, pra você fluir no propósito de Deus, na vontade dele pra você, pra você se tornar uma voz de Deus no mundo, uma luz que ilumina em lugar escuro, eu abençoo você com essa palavra, fica de pé, eu quero orar, Oh, aleluia, ralabassori, canarabassor, amanaias, ah, Jesus,